Bom dia, gente! Bom dia! Hora de fazer minha caminhada. Olha que lindo! Quantas flores na minha caminhada, pertinho da minha casa. É assim de acertar. Sérgio de Mimelho. É a flor do Guarujá. Aqui nós chamamos simplesmente de flor do sertão. Olha o caminho daquelas, olha. Essas gosteiras. Pertinho da minha casa. A minha caminharinha, olha. Dizem que é um santo remédio também. Aqui perto de um posto de energia, olha, na cidade. E aí, do outro lado, vou caminhar um pouquinho e aproveitar e mostrar a vocês como é que eu vivo essa recada de flores. Olha, ó. E é pertinho da minha casa. Pertinho, pertinho da minha casa. Tá? Também. E aqui está o caminho para chegar na minha casa. Cheinho de flor do Guarujá. Ninguém plantou. Ninguém vai ter plantado. Arrua cheia de flor, olha. E tem todos os lugares. É uma maravilha da caminhada. Maravilha mesmo. Saí de casa. Mas se eu vir assim, ó. Não tem preço. Aqui é meu sertão. Onde eu vivo é assim. Onde eu andar aqui, vocês vão ver flores. Tchau. Até o próximo vídeo.